Música Pela TV, seu canal de informação na web na Câmara de Vereadores do município de Santa Ezequiel Boa noite de hoje, a solenidade de posse dos conselheiros tutelares do município Com a gente é ex-conselheira e hoje é presidente do CNVCA Fala pra gente, sua expectativa hoje, o presidente e a sua contribuição para o conselho Boa noite, as minhas expectativas são as melhores possíveis Acredito que essa equipe é uma equipe boa, preparada Logo no processo seletivo eles já foram preparados para o que vem São pessoas comprometidas com o que foi colocado para eles fazerem A equipe do CNVCA também é uma equipe muito boa Todo mundo trabalha em conjunto Espero que nesse novo trabalho, nessa nova jornada Todas as expectativas sejam atendidas E creio que com essa equipe será atendida Porque nós sabemos que o nosso município passa por muitos problemas com crianças e adolescentes E que muitos fogem das nossas mãos com dificuldades de trabalho em parceria, trabalho em rede E com o comprometimento de várias redes a gente acredita que pode ser diferencial Esse pode ser o conselho tutelar que possa fazer a diferença muito maior de São Terezinha Os outros tiveram grande dificuldade em trabalhar Dificuldades físicas, estruturais, até pessoal De pessoal chegaram a trabalhar com duas, uma conselheira de plantão Então esse, pela nova formação, pessoas firmes no que tem para fazer E acreditamos que pode ser sim E vai ser, com fé em Deus, um conselho novo, forte Que tem tudo para fazer um trabalho muito bom O que o presidente já tem planejado para esse ano 2013 2014 2014 A frente do CNDCA Bom, primeiro buscar capacitação Capacitação neste momento é tudo Quando as pessoas entendem qual a função do seu trabalho Qual o objetivo do seu trabalho Então acreditamos que com a capacitação Em primeiro lugar seria um grande passo Para que esse trabalho seja bem feito E depois propagar para a sociedade O trabalho do conselho tutelar e do CNDCA também Muitas vezes as dificuldades que o conselho tutelar enfrenta Advém da falta de conhecimento de algumas pessoas Que acreditam nas funções Que não acreditam em certas funções que o conselheiro tenha E acabam meio que deturbando quais são as funções E se equivocando e atribuindo funções que o conselheiro não tem Então se a sociedade tiver a par do que deve ser feito E acreditar no trabalho do conselheiro Acreditamos que tudo pode ser diferente mesmo Então tem que haver a capacitação e também essa interação do conselho com a sociedade É isso aí Porque assim, muitas vezes a gente se depara com situações Onde a conselheira concorda com um comissário de menores Que tem que ir para dentro de bar Tem que ir para dentro das casas das pessoas para tirar a criança ou adolescente de lá E aí é todo um processo para que isso seja feito Nós não investigamos Conselho MNCA não investiga nada Conselho tutelar também não Essa parte fica com a polícia Quando lhe cabe essa função Mas assim, muitas vezes esse trabalho é confundido com o trabalho do conselheiro E aí é o que dificulta Então quando a sociedade trabalha em conjunto com o conselheiro tutelar Com o CNDCA e com as redes de Secretaria de Saúde, de Educação, de Assistência Social A gente acredita que esse possa ser um grande passo Para que todos esses problemas que afligem as crianças e adolescentes do município Possam ser relacionados E contamos com a tafera também para ajudar nesse esclarecimento à população De quais são as atribuações, quais são as obrigações Até mesmo da própria população De o que fazer, como proceder em ser as situações Quando se depararem com uma criança Quando ela sentir em que isso Seus direitos ser delegados Música 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 Música